Pra mim, um dos maiores mistérios recentes no MMA é como o Skyrim Adesanya teve a melhor atuação da vida em abril de 2023 porque se já não é pouca coisa driblar o titã Alex Poitain na trocação criar fortitude mental, psicológica, pra superar três derrotas dois nocautes impostos pelo mesmo carrasco é mais difícil ainda e logo em seguida, menos de cinco meses depois brindou o mundo com aquela que foi, de longe, a sua pior atuação em 27 lutas profissionais não dá nem pra trazer aquele argumento de nível de enfrentamento porque a atuação brilhante foi contra o Poitain e a pífia contra o Sean Strickland sendo que o primeiro nocauteou o segundo com facilidade tremenda em dois minutos de papo teria o nigeriano com 33 anos na época envelhecido, desacelerado tão rápido diante dos nossos olhos ou foi algum outro motivo? Dricos Duplessis, seu adversário pelo Cinturão dos Médiuns no próximo dia 17 de agosto na Austrália tem a seguinte teoria, abre aspas Easy fez grandes coisas no esporte, mas não tem como fazer mais ficar maior do que já ficou aquela série de vitórias, as defesas, isso nunca vai voltar porque ele não tem mais tempo a maior conquista pessoal dele foi derrotar o Alex Pereira o carrasco que o bateu múltiplas vezes depois disso, ele estava pronto pra parar eu vi isso nos olhos dele agora ele tá tentando se convencer de que ainda pode ser o melhor do mundo e quando não se há certeza sobre isso você sempre acaba naquele lugar escuro claro, esse é um rival direto confabulando querendo acreditar que isso é verdade mas pelo menos pra mim essa teoria soa tão dura exatamente porque faz sentido para pra pensar depois de vencer o Platan chegar no pico da carreira, da montanha o cara teve queda de rendimento drástica e se afastou do esporte por quase um ano e o que Easy vem dizendo durante todo esse tempo que revolucionaria a vida voltaria melhor do que antes ficaríamos chocados com a evolução, etc, etc mas na prática, primeiro ele ficou meses sem treinar e tudo que falou até agora sobre essas mudanças foi tô fazendo dieta limpa, jejum intermitente e cuidando do sono peraí amigão, claro, tudo isso ajuda um pouco mas da água pro vinho também não, né? a teoria faz muito sentido porque aquela luta no UFC 287 tirou tanto dele, física e emocionalmente que depois disso ele relaxou é como um campeão olímpico que passou a vida inteira ali no moedor de carne pra alcançar aquele objetivo específico e depois da conquista perguntou e agora? caiu num vazio existencial é como chegar no fim da corrida numa linha de chegada estando relativamente ainda jovem mas sem conseguir repetir toda aquela loucura ou simplesmente optando por não passar de novo por tanto sofrimento a maior prova de que o Adesanya se deu por satisfeito ali no UFC 287 foi quando o Adesanya virou campeão dos meio pesados e o desafiou diretamente Easy furaria todo tipo de fila tentaria completar o sonho do duplo campeonato faturaria mais milhões de dólares e pra isso só teria que repetir a peripécia realizada meses antes a resposta como vocês viram foi não, obrigado quero encerrar a rivalidade assim com esse gostinho de vitória na boca aquela apatia falta de brilho orgulho me pegou legal na época até lancei um vídeo aqui no canal cujo título era sobre a morte de Israel Adesanya como competidor agora ele tá aí prestes a retornar com 35 anos já completados tentando se convencer que o melhor está à frente e não atrás o que é meio impossível o Pless está certo na melhor das hipóteses veremos o mesmo Adesanya de sempre no UFC 305 o que não é pouco ele é um lutador histórico só que aí entra outra teoria a de Habib Nurmagomedov aquela de que um lutador nunca tem dois auges é até possível se reinventar usar a experiência a favor dá certa sorte com uma conjuntura de adversários diferentes mas aquele pico da juventude onde você tá mais forte rápido, esperto, confiante resistente e ao mesmo tempo já tem já carrega uma bagagem interessante é por tempo muito limitado é verdade que Easy não tem idade tão avançada assim pro peso médio ele é dois anos mais jovem que o Potan o lance é puramente psicológico a capacidade de se automotivar fazer o sangue ferver novamente com milhões na conta e por um cinturão que ele já teve por muito tempo é o mesmo caso do retorno do McGregor que muda é um zero a mais na conta não é nítido pra vocês que o tesão do irlandês pra reconquistar o cinturão dos leves é zero? pra piorar é impossível o do Plessis a revanche com o Strickland ou qualquer outro injetar nas veias do Easy tanto a adrenalina quanto o Potan injetou não vai dar o mesmo barato a única forma dele ressuscitar se encher de si mesmo novamente é mirar o duplo campeonato criar a ambição de bater o brasileiro de novo mas ele já deixou bem claro que não quer muito menos com um adversário totalmente hidratado e mais forte por isso confesso a vocês que quando olho as odds pra essa luta lá na stake.com e vejo o Drico e Zebra na proporção de mais de 2 pra 1 coça um pouco a cabeça porque o sul-africano acabou de completar 30 anos tá cheio de fome não tem pé de meia feito essa é a maior luta da vida dele pro Adesanya é um fulano a mais e tenho certeza que se ele entrar desinteressado desalmado como fez contra o Strickland vai perder de novo ainda mais considerando que o adversário é mais inteligente estrategista e muito bom também na luta agarrada sei lá eu tô vendo o Adesanya meio a deriva sem objetivo voltando porque esse é o ofício não sabe fazer outra coisa claro ainda é um cracaço extremamente habilidoso e capaz de vencer 99% da categoria a questão é se dá pra ser campeão dos médios na atual conjuntura sem brilho no olhar sem aquele olho de tigre a minha resposta tende a ser não e acho que o retorno do Adesanya pode acabar nos lembrando um pouco do retorno do Henry Serrudo alguém que foi grande no auge mas um pouco mais velho com um pouco menos de tesão sei lá com 5 7% a menos de capacidade já não consegue bater mais aqueles que estão tinindo mas claro se apenas o meu ponto de vista os meus dois centavos eu tô vendo fantasmas onde eles não existem né eu concordar com o Duplessis na sua opinião faz sentido ou não faz sentido e Adesanya vai voltar melhor do que nunca vai limpar o chão com o sul-africano e retomar de onde parou né recobrar toda a confiança autoestima a motivação comente livremente aqui embaixo no vídeo deixa o like por favor pra ajudar o sexto round com o algoritmo do YouTube e não perde a resenha de ontem que eu falei sobre Poitam versus Artem Varktov dentro do UFC o último grande rival do Poitam no kickboxing tá vindo pra caçá-lo pra entender tudo você clica no link aqui do lado e confere grande abraço a todos obrigado pela audiência de sempre e até amanhã e aí tchau tchau tchau